A Aranha Armadeira A aranha armadeira é uma espécie de aranha venenosa que pertence ao gênero Foneutria. Seu nome científico é Foneutria SPP. Também é conhecida como aranha macaco e aranha de bananeira. O nome armadeira vem de sua posição de ataque, na qual ela fica armada com as patas dianteiras erguidas. Ela pode ser encontrada no Brasil, Paraguai, norte da Argentina e Uruguai. Geralmente se esconde dentro de cachos de bananas para caçar insetos e outros animais pequenos. Esta aranha tem patas grandes, com cerca de 15 centímetros e um corpo medindo entre 1,7 e 4,8 centímetros. São muito agressivas e seu veneno tem um componente neurotóxico potente e pode causar sintomas graves em humanos, incluindo dor intensa, queimação, inchaço, sudorese local e até mesmo taquicardia.